Lisboa que amanhece Com a sua cegueira de razão e de desejo A noite é cego e as sombras de Lisboa São da cidade branca à escura face Lisboa é mãe solteira Amou como se fosse a mais indefesa Princesa, que as trevas algum dia coroaram Não sei sobre sempre esse teu beijo Ou apenas o que resta desta noite O vento enfim peru, já mal o vejo Por sobretejo e já tudo pode ser Tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhece O tejo que reflete o dia solta À noite é prisioneiro das horárias Ao cais das miradouras Vão chegando dos bares os navegantes Amantes das teias que o amor e o fumo tecem E o Necas que julgou que era cantora Que as dádivas da noite são eternas Mal chega a madrugada Tem que rapar as pernas para que o dia não traia De tristes que não foram nem marrenes Não sei sobre sempre esse teu beijo Ou apenas o que resta desta noite O vento enfim peru, já mal o vejo Por sobretejo e já tudo pode ser Tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhece Em sonhos é sabido o nosso amor Aliás essa é a única vantagem E após o bom trabalho O povo ir de viagem ao sono fundo Fecundo Em glórias e terrores e aventuras E ai de quem acorda extremunhado Espreitando pela fresta a ver-se a dia Em essas ansiedades De tão sentenças friamente ao ouvido Ruído Que a noite a seu costume traz figura Não sei sobre sempre esse teu beijo Ou apenas o que resta desta noite O vento enfim parou Já mal o vejo Por sobretejo E já tudo pode ser Tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhece Na Lisboa que amanhece Na Lisboa que amanhece Muito obrigado Obrigado